Bato os pelegos Me dá-lhe quem é que essa gaita me assanha Vamos até segunda-feira no primeiro das mulher Roda a maiaca e enquanto tiver bataca Pra isso minha carne é fraca e fico até onde os piladé E eu lhe chego a barbaridade Eu vou pro povo pra bailar no castelinho Danço o rancherê do giro pra me sacudir na sala Se por acaso me agradar é numa tchanga Da clovida, saca a manga pra sentar pra comer o pala E assim me agacho, sou vindo de cara feia Quem não gosta de peleia, mas não guardo desaforo Lindo no campo, faço doma e alambrado Fim de semana e feriado, saio a campeã na Moro Estação Cachorro Quente A mais nova opção em cachorro quente na cidade 3304-6400 Na rua Pedro Siqueira, 709, no bairro Santana Bufê por quilo, com mais de 30 opções em recheios Ufa, agora você faz o seu cachorro quente do tamanho que você quiser É ali com o Eloíro e com a Maiorana no 3304-6400 Estação Cachorro Quente Leo Auto Center 3304-44001 Anexo ao estacionamento do supermercado Mix do bairro Conradinho Injeção eletrônica, scanner, embreagens, suspensão, freios, alinhamentos, balanceamentos E uma linha completa de pneus, peças e óleos Leo Auto Center 3304-44001 Panificadora e Confeitaria Andrete Aceitamos encomendas, bolos doces salgados Pães, uma linha completa em panificação E aos domingos, a tradicional carne assada Telefone 3624-2681 Avenida Professor Pedro Carli, 4571 Estou falando da Panificadora e Confeitaria Andrete Nicadulo Móveis São dois endereços para melhor atender você de Guarapuava e toda a região Moacir Júlio Silvestre, 1663 a 50 metros da Havan 3304-5316 É rapaz, tudo direto da loja para você Cartão Visa e Mastercard e direto com a loja aí, o parcelamento E a loja 2 fica lá no bairro Charquinho, na rua Basílio Rivas, 420 Anexo ao supermercado Big Economia, 3624-1987 Venha conferir preço, qualidade e o atendimento da Nicadulo Móveis Autopeças Quasnei Peças elétricas e serviços em geral Serviços elétricos, alternadores, motor de partidas Lubrificantes, baterias, lâmpadas, correias Reguladores, rotores, estatores Faróis, lanternas, filtros e escapamento Venha conferir preço e qualidade no serviço Tudo em até 3x, nos cartões Visa e Mastercard Avenida Manuel Rivas, 4851, bairro Conradinho 3624-7337 Autopeças Quasnei, ao lado do viaduto Balas e chocolates Pietro Bom Na BR-277, quilômetro 348 Saída para Cascavel Uma linha completa de balas e chocolates para toda a sua família Não deixe de experimentar a linha completa Pietro Bom Balas, chocolates, confeitos, pirulitos e pó para sorvetes Estou falando de balas e chocolates Pietro Bom Na BR-277, quilômetro 348 Telefone é o 3303-1000 Saída para Cascavel Balas e chocolates Pietro Bom Vinícola de Sandy Tradição familiar na produção de uvas e vinhos Conquistando apreciadores dos mais diversos níveis A Vinícola de Sandy, sempre aprimorando nas áreas produtiva, tecnológica e humana Com a certeza de poder oferecer cada vez mais qualidade e diversidade em seus produtos Grande variedade de vinhos finos, vinhos de mesa e sucos de uva Atendemos toda a região de Guarapuava Solicite a visita do nosso representante comercial pelo telefone 9965-4996 Meu amigo Pedrinho Vinícola de Sandy A Vinícola de Sandy A Vinícola de Sandy Você quando tá de bem, me trata com muito carinho Me chamando só de amor, de querido, de benzinho Fala que jamais esquece do laçador e gaiteiro Diz que eu sou anjinho lindo, na cordona sou canteiro Fala que sou sua vida, moro no seu coração Sou sincero e carinhoso e sou gaiteiro, agradão Mas quando briga comigo, o discurso é mudado Na hora diz que não presta Que sou um gaiteiro safado, que só dou bola pras outras E nem você eu esqueço Que fico de insumido Olá amigos de Guarapuava e de toda a região Estamos com mais uma edição do programa Recanto Campeiro E pra alegria de nós, TV Araucária, Canal 14 Nós estamos hoje aqui com o meu grande amigo Meu amigo Zé Moraes Pra mim é uma honra muito grande Só vem a brilhantar o programa Recanto Campeiro Zé, que prazer receber você no programa Recanto Campeiro Meu amigo Joacir, satisfação, é um grande abraço pra você E já quero de início te agradecer Porque sempre tá divulgando o trabalho do Zé Moraes E hoje, pela primeira vez aqui no teu programa Recanto Campeiro Mostrando também um pouco do nosso trabalho Zé, a gente fica muito feliz Quando as pessoas que tem um clube Que tem um espaço físico pra trazer E mostrar os artistas da nossa região E você é da região nossa Você é aqui da Reserva do Iguaçu E pra você cantar na Guarapuava de meu Deus Ou cantar lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina Eu tenho certeza que é um orgulho muito grande pra você E eu, particularmente, sou fã do teu trabalho Já de muitos e muitos anos E eu só tenho que agradecer a você A tua pessoa, a tua simplicidade De você aceitar o convite De poder gravar o programa Recanto Campeiro Com certeza, eu acho assim, Joacir Que nós fazemos um trabalho com muito carinho Que é gravar música Que é fazer a nossa música E é claro que a gente fica tão feliz Quando nossos amigos, radialistas Apresentadores da televisão Mostram o nosso trabalho para o povo Porque se nós gravarmos uma música E ninguém mostrar para o povo Ninguém vai ficar conhecendo, né? Exatamente Então a gente fica feliz E eu sempre que alguém me chama No rádio, na televisão A gente vai Porque eu sempre valorizo o trabalho de vocês Porque é vocês que levam nós até o povo Zé, hoje, quantos trabalhos gravados você tem? Você, Zé Moraes e o Grupo Gaiteiro Nós gravamos aí finalzinho do ano passado, 2015 O nosso oitavo CD, né? O CD Zé Moraes, 15 anos de sucesso Então são oito CDs gravados Nós temos dois DVDs gravados E a gente já está trabalhando aí Pensando em lançar mais uma seleção, né? Com algumas músicas inéditas E aquelas que mais tocaram também O nosso trabalho é lançado pela gravadora vertical Lá de Caxias do Sul E graças a Deus Uma grande aceitação em todo o sul do país E você falava em tocar baile Na nossa região E é bom quando a gente está aqui Pela região de Pinhão, Guarapava A gente se senta em casa, né? Esses dias na Semana Parropilha Nós tivemos duas semanas seguidas No Rio Grande do Sul É onde a nossa música também É bem rodada lá E eu fiquei contente Porque o pessoal lá fala na nossa região Porque a música leva a nossa região também Então a gente representa, né? Não só a Reserva do Iguaçu Mas também Guarapava E toda a nossa região Zé, você é compositor Gaiteiro, produtor E qual é a música hoje Do Zé Moraes Que deu aquele Que alavancou Eu achei E vou te perguntar Se eu tenho certeza Do que eu vou te perguntar agora A música Nossa Senhora do Passo da Reserva Essa música Qual é o significado dela pra ti? Que é autor da música Que é compositor da música E canta essas músicas E eu rodo direto na rádio Tanto essa quanto Obrigado, meu Deus É, na verdade A música Nossa Senhora do Passo da Reserva Eu gravei no terceiro trabalho E essa música Foi uma das que começou a tocar Então eu considero assim O meu alicerce Musical Porque é uma história Verídica É uma realidade lá Do Santuário do Passo da Reserva É, eu só transformei a história em música E foi onde eu comecei A ficar conhecido Mesmo na região, né Porque nas rádios de Guarapuava É, nas rádios do sudoeste do Paraná Foi com Nossa Senhora do Passo da Reserva É, depois a música que me projetou no sul do país Foi o Pidão O Pidão veio e ficou aí por muito tempo nas top 10 Inclusive misturado com o sertanejo É, tocou em outros estados, né Minas, São Paulo, Mato Grosso, Bahia E o Pidão deixou nós conhecidos em termos de Brasil Essa música é tua Pidão? Sim Eu recebo mensalmente na rádio A música que tu falou do top 10 ali E tu ficou várias e várias semanas Sendo a música mais ouvida, mais executada Nas rádios do sul do Brasil Sim, com certeza O Pidão ficou aí em várias emissoras Inclusive nas grandes emissoras Como na região de Passo Fundo Planalto, Liberdade Todas essas rádios tocaram a nossa música E Santa Catarina Onde foi a primeira rádio que ficou nas top 10 A rádio de Curitibanos Então assim, eu fico muito feliz pelo reconhecimento E aonde tocou a nossa música Nós estamos indo tocar também Fazer o nosso show ao vivo Porque nós fazemos o nosso baile Uma apresentação ao vivo com o Pidão Um show aí de uns 15, 20 minutos E faz tempo que a gente tem esse show E a gente não tirou mais do nosso baile Porque o pessoal gosta No próximo CD que tu tá trabalhando já Já me falou agora? Tem alguma música Mais ou menos no estilo dessa do Pidão? Tem Nós temos agora Uma música aí que fala O estilo sempre mantém um estilo fandangueiro Um estilo de baile Mas a gente faz uma letra da atualidade Então nós temos aí uma música Que envolve aí o WhatsApp Uns negócios aí da internet E temos duas músicas aí No estilo do Pidão Pro próximo CD Zé Zé Me conta de uma coisa A música Que também fez muito sucesso Na voz do meu amigo Teio Do grupo Gaitasso É o Gaúcho do Facebook lá O Sucrão do Facebook Porque o Sucrão e o Gaúcho Tem alguma semelhança E essa música foi uma das músicas Que rodou no Facebook Uma das mais requisitadas E foi mais de um milhão de acessos É, exatamente Essa música é minha, né? Minha autoria O Teio gravou Fui feliz, né? Fez um videoclipe Também é parceiro, colega da gente E é uma música Como eu falei A gente não foge do estilo fandangueiro Mas com um assunto novo Porque hoje O celular Ele está nas instâncias Está em toda parte, né? Então a pessoa Por mais chucro que seja Cada facinho Ele está ali No WhatsApp Olhando no Facebook Conferindo por ali Olhando umas fotinhos E é isso que a gente trouxe também Em forma de música Tá certo E agora surgiu aí Uns dois meses atrás aí Essa febre do tal de Pokémon Tem alguma coisa Já planejou alguma coisa Referente ao Pokémon também? Que você é o cara inteligente Que eu sei É, na verdade Até a gente fez uma musiquinha ali Que a gente gravou Com o próprio celular Só de brincadeira, né? Do Pokémon Mas Essa a gente não vai trazer no CD Porque Eu achei que foi uma coisa Bem passageira, né? Então acho que Já está ficando, né? Exato Então já teve outros grupos Que gravaram E devido a isso a gente Não trouxe ela a público Mas a gente fez sim Quando começou aí É uma coisa que estava lá Você hoje reside ainda Na Reserva do Iguaçu Você mora lá Tem a tua raiz A tua família mora lá Então a gente Fica feliz Por você ser Dessa região de Guarapuava lá Agora eu quero que você Também deixe o teu telefone De contato Para quem está nos assistindo Agora na TV Araucária No programa Recanto Campeiro Para contatar Essa pessoa Esse ilustre amigo da gente aí Tá certo Nós temos o nosso telefone Que é o nosso escritório Que é 423651116 O nosso telefone Que é o WhatsApp também Que é 99779820 Temos o nosso site ZéMoraes.com.br O moçado pode acessar lá Tem todas as nossas músicas Tem a nossa agenda Tem as fotos dos bailes E lá tem nosso e-mail Nosso contato também Zé Hoje Paraná, Rio Grande do Sul Em Santa Catarina Você toca muito Em Santa Catarina Eu estava vendo Esse dia na tua agenda Porque eu acompanho Zé Você pode achar Que eu estou brincando Mas eu te acompanho sempre Nas rádios Inclusive Eu comentei com você Que a gente reza o terço Na Rádio Cacique Todos os dias Às 5h30 da manhã E após Quando eu entro Com o meu programa Que é Recanto Campeiro Também na rádio As pessoas pedem A música Obrigado meu Deus Então eu sempre estou acompanhando lá Em Santa Catarina Você tem uma legião de fãs Em Santa Catarina E você está tocando Meio direto lá Eu acredito que nós passamos Em Santa Catarina Em mais de 60 cidades Nós tocamos aqui De São Miguel do Oeste Até Jaraguá do Sul Em todas essas cidades Ou quase todas Santa Catarina É o povo hospitaleiro É lugar de grandes promoções De grandes eventos E a nossa música Tem uma grande aceitação por lá Tanto no rádio Quanto no show ao vivo Zé Foi a primeira vez Que tu desceu Para o Rio Grande Na Semana Farroupilha Ou tu já tinha Em outros anos Você já tinha descido Para lá Para Para me contar Como é que é essa história Da Semana Farroupilha No estado do Rio Grande do Sul Na verdade É a terceira vez Já que eu vou para lá São três anos seguidos Que a gente Vai para o Rio Grande do Sul Durante a Semana Farroupilha E para mim É um privilégio Porque o Rio Grande do Sul É rico na cultura gaúcha E artistas Você sabe disso Que os grandes nomes Estão no Rio Grande do Sul E eu tenho essa honra Satisfação De sair da minha terra De reserva do Rio Grande do Sul E também Fazer parte lá no Rio Grande do Sul Animar gaúchada Lá na Semana Farroupilha Porque a Semana Farroupilha É uma semana inteira de bairros Inclusive de 20 de setembro É feriado no Rio Grande do Sul E você falou assim Dos conjuntos do Paraná O Teio também É um cara que desce Já acho que a segunda Terceira vez Que vai para lá E esse contato Como é que eles recebem O Zé Moraes Parar nesse Cantar na Semana Farroupilha Lá no Rio Grande do Sul É na verdade O pessoal assim O pessoal gaúcho O pessoal bastante hospitaleiro Mas eles Quando ver a gente De primeira mão Assim Primeira vista Eles perguntam Se a gente tem Alguma ligação Com o Rio Grande do Sul Se a gente é nascido lá Se o pai é de lá Se o avô é de lá Porque eles ficam imaginando Lá no Rio Grande do Sul Eles acham que aqui no Paraná Não nasce um paranaense Que canta música gaúcha E eu falo para eles Não, eu sou paranaense Minha região é É uma região tradicionalista Região de Pinhão De Guarapava O pessoal é tradicionalista Que vocês não tem ideia É tanto quanto no Rio Grande do Sul E daí a gente consegue Passar essa informação Para eles Mas eles recebem muito bem A gente E gostam da nossa música Zé Para nós encerrar O nosso bate-papo Qual é a música Que não falta Num show Num baile Aonde que o Zé Moraes Do Grupo Caetino Está tocando Olha Das minhas músicas Nós tocamos O Pidão tem que tocar Às vezes mais que Que uma vez Música de outros artistas Que a gente traz No nosso repertório De baile Nós temos Música Bertuzzi Que nós temos que tocar Em toda parte Como por exemplo Casamento da Doralice Não pode faltar em Fandango Tordilho Negro Não pode faltar em Fandango Ou de casa Não pode faltar em Fandango E é claro Que eu tenho Bastante 90% do show Que eu faço É as minhas músicas Mas eu incluo Música de artistas Que eu gosto E que eu me inspirei Para aprender a cantar Que é o caso Do Bertuzzi Monarca João Luiz Correia Serranos Nós fazemos também No nosso baile Um artista Para nós terminar Um artista Que te inspirou Que você se espelha Aquela pessoa Que você Admira Adelar Bertuzzi Adelar Bertuzzi Tá aí Zé Eu quero agradecer A tua participação No programa Recanto Campeiro Tenho certeza Que pra mim Foi uma honra Entrevistar Bater aquele papo Só falta Você ir no meu programa De rádio agora Qualquer dia Eu vou marcar lá Para nós batermos de marrão Lá E conversar um pouquinho lá Zé Moraes Mais uma vez Eu telefone para contato Para quem está nos assistindo agora Programa Recanto Campeiro Da TV Arnalcária Tá certo Joachim Eu quero te agradecer Pela oportunidade Nosso telefone 3651-1116 Ou então Nosso site ZéMoraes.com.br Um grande abraço Para você E qualquer hora Vamos te visitar Aí na emissão Um abraço Zé Tá aí Falei com o meu amigo Zé Moraes Da Reserva do Ugaçu Aqui no Atração Eventos Neste grande fandango Que hoje Pela Décima, oitava Vingésima, trigésima vez Tu já cansou De tocar Nesse lugar aqui E volta Porque o pessoal Pede e gosta É a quarta vez Que nós estamos Então tá aí gente Falei com o meu amigo Zé Moraes Programa Recanto Campeiro TV Aracarica Lá 14 Era domingo De manhãzita Botei na cinta A carneadeira Passei a mão Na minha acordeona Fui pra uma estância Que é de primeira Pois neste dia Tinha carneança E eu cheguei Cede dono mais Bem recebido Lá no portão Pelo patrão Junto Nico Nico Moraes Correram o laço Na vaca gorda Que já estava Ali no potreiro Veio na chincha Pra caneleira Em frente da casa Lá no terreiro E a ponta fina Abilisco a nuca Que abriu um rombo Perto da guela O fogo ao lado Se levantando Já esperando Pra essa costela Passada o galho Foi levantada No fio da faca O coro descia Companheirada Ali por perto Contando o caos E alguns a secia E uma cachaça Com mel de abelha Tirada pura Lá no capão Um copo grande Ele preparava E ali passava De mão em mão Enquanto a carne Assava na brasa Na sombra em volta Todos reunidos Passei a mão Na minha corjona Cantei um verso Para os amigos Tônico Moraes Do sistema antigo No seu cachimbo Tava fumando Puxou a cordeona Bem junto ao peito E deste jeito Ele foi tocando Para o acordeon Na prego Na pregole ou grito Companheirada Vamos chegando Porque a carne Já está no ponto Sem demora Vamos cortando Porque a tarde Tem mais serviço Prosa e cantiga Vai ser esquecido Vai ser esquecido Pelos costumes Da velha raça Fiz este ex-verso E a ele dedicou É bem assim Dia de carneança Na chucra Estância Lá do tunico Música Música Estação Cachorro Quente A mais nova opção Em cachorro quente Na cidade 3304-6400 Na rua Pedro Siqueira 709 No bairro Santana Bife por quilo Com mais de 30 opções Em recheios Ufa! Agora você faz O seu cachorro quente Do tamanho que você quiser É ali com o Eloir E com a Maiorana No 3304-6400 Estação Cachorro Quente Léo Auto Center 3304-4001 Anexo ao estacionamento Do supermercado Mix Do bairro Conradinho Injeção eletrônica Scâner Embreagens Suspensão Freios Alinhamentos Balanceamentos E uma linha completa De pneus Peças E óleos Léo Auto Center 3304-4001 Música Panificadora Panificadora E confeitaria Andretti Aceitamos Encomendas Bolos Doces Salgados Pães Uma linha completa Em panificação E aos domingos A tradicional Carne assada Telefone 3624-2681 Avenida Professor Pedro Carli 4571 Estou falando Da panificadora E confeitaria Andretti Música Nicadulo Móveis São dois endereços Para melhor atender você De Guarapuava E toda a região No Assis Júlio Silvestre 1663 A 50 metros Da Havan 3304-5316 É rapaz Tudo direto da loja Para você Cartão Visa E Mastercard E direto com a loja O parcelamento E a loja 2 Fica lá no bairro Charquinho Na rua Basílio Ribas 420 Anexo ao supermercado Big Economia 3624-1987 Venha conferir Preço, qualidade E o atendimento Da Nicadulo Móveis Autopeças Quasnei Peças elétricas Em serviços em geral Serviços elétricos Alternadores Motor de partidas Lubrificantes Baterias Lâmpadas Correias Reguladores Rotores Estatores Faróis Lanternas Filtros E escapamento Venha conferir Preço e qualidade No serviço Tudo em até 3 vezes Nos cartões Visa E Mastercard Avenida Manuel Ribas 4851 Bairro Conradinho 3624-7337 Autopeças Quasnei Ao lado do viaduto Balas e chocolates Pietro Bom Na BR-277 Quilômetro 348 Saída para Cascavel Uma linha completa De balas e chocolates Para toda a sua família Não deixe de experimentar A linha completa Pietro Bom Balas, chocolates, confeitos, pirulitos E pó para sorvetes Estou falando de balas e chocolates Pietro Bom Na BR-277 Quilômetro 348 O telefone é o 3303-1000 Saída para Cascavel Balas e chocolates Pietro Bom Vinícola de Sand Tradição familiar na produção De uvas e vinhos Conquistando apreciadores Dos mais diversos níveis A Vinícola de Sand Sempre aprimorando Nas áreas produtiva Tecnológica e humana Com a certeza De poder oferecer Cada vez mais qualidade E diversidade em seus produtos Grandes variedades De vinhos finos Vinhos de mesa E sucos de uva Atendemos toda a região De Guarapuava Solicite a visita Do nosso representante comercial Pelo telefone 9965-4996 Meu amigo Pedrinho Vinícola de Sand Há muito tempo eu deixei a minha terra Para seguir esta minha profissão Guarapuava Não te esqueça Um só momento Guardo teu nome Dentro do meu coração Estou cantando Pra você Guarapuava Meus conterrâneos Povo bom Meus pintaneiro Estou cantando Pro meu rico Paraná E para todos Meus patrícios Brasileiros Estou cantando Pro meu rico Paraná E para todos Meus patrícios Brasileiros Saudade de Guarapuava Também O meu amigo Emerson Sanches Em Rondonópolis Tenho saudade De você Minha mamãe E não esqueça Olá amigos De Guarapuava E toda a região Estamos com mais uma edição Do programa Recanto Campeiro E hoje Para alegria nossa E satisfação minha Particular Que sou fã Deste grande amigo meu Estamos hoje Batendo aquele papo Bem descontraído Aqui no CTG Fogo de Chão Com meu amigo Criolo Batista Criolo Prazer em receber você No programa Recanto Campeiro É grande a satisfação De muito longe Que eu vim Rever o amigo Rolini Tomar um chimarrão Aqui no Fogo de Chão No estilo Galaponeiro Companheira Companheiro Não pode ser diferente E eu estou Muito contente De estar no Recanto Campeiro Que tal? É desse jeito Que nós vamos começar O programa Recanto Campeiro Criolo Hoje A gente vai bater um papo Bem descontraído Contar um pouquinho Da história Dessa traditória Brilhante Tua De cantor Compositor Gaiteiro Empresário Radialista Pai de família Avô Ainda não Mas já está na Camila Criolo Aqui em Guarapuava Você Vamos começar assim Você é natural Do Rio Grande Lá aquelas bandas de Santana De Livramento Para as Mências ou não? Pois é Pois é mano velho Eu saí lá do sétimo distrito De Santana do Livramento Para vir cantar Três dias Em Guarapuava Em novembro De noventa e um Vim para cantar Três dias E fiquei aqui Dez anos Então os três dias Já se alogou bastante Esses três dias E tem que ir para cá Mas lá no Rio Grande Lá né Onde é que você É natural Daquela região lá Lá você já tinha O dom de cantar E tocar E compor música E por isso que você Veio para cá Sim, sim Eu tinha muita coisa escrita Não era tão difundida E divulgada Como nos dias de hoje Mas já tinha músicas escritas Por exemplo Eu estava no interior do Uruguai Lá em Taquarembó No ano de 86 Quando eu escrevi aquela música Meu Martírio Que só em 96 Tu vê Dez anos depois O doutor Edson Dutra Descobriu e gravou Naquele CD De bem com a vida Ele tocando e cantando A mesma música Meu Martírio Da minha marca Então eu já compunha Há muito tempo Mas só que ficava para mim Guardadito Cantava nas festas E tal Um dia eu estou cantando E o Edson Dutra viu Gostou e gravou E Troveiro Poeta Eu aprendi Inspirado em Grandes poetas De antanho Como Jaime Caetano Brau Aparício Silvio Barrilo Noelo Guarani Que me inspiraram Na poesia E os trovadores Tiveram Tu deve ter ouvido falar Na época O grande Francisco Vargas Tive o privilégio De fazer a minha primeira Trova Num palco Assim rodeado de gente Com o Francisco Vargas Isso também foi lá Pelos idos de 80 e pouco E foi o camarada Que me inspirou Nas trovas E eu fui E tu sabe Que tudo vai do treino E do segmento E eu fui seguindo E treinando E hoje estamos aí Cantando o verso à vontade Tá certo O Criolo veio para Guarapava Então Já falou para vocês E aqui em Guarapava Você veio trabalhar Depois que cantou Três dias em Guarapava Você gostou Da cidade de Guarapava Se apaixonou Para Guarapava E ficou E daí foi trabalhar Em uma emissão de rádio Eu recebi Uma proposta Para ficar mais uns dias Representando Essa entidade O CTG Fogo de Chão Para quem não sabe Naquela época Eu Eu era Inseminador de gado Inclusive deixei Meus arrem Emalado De uma inseminação E vim para cá E nesse meio tempo Surgiu o encontro Do CTG Fogo de Chão Da artística E eu ganhei os concursos A nível regional Ganhei lá em Maringá Na época O patrão aqui Era o meu amigo Teu amigo com certeza O Josuel Machado Grande Josuel Josuel Aí o Ney Caldas Aí me fizeram o convite Olha tu vai Ficar aqui mais uns dias Para representar O Fogo de Chão E Guarapava E o estado do Paraná No encontro nacional Em Itapitininga Isso foi No início Daí do ano De 92 Eu fui a Itapitininga Já representando Guarapava E o Fogo de Chão E ganhei os concursos Todos lá Que maravilha E daí foi O Guarapava Foi muito bem representado Como é que surgiu daí A ideia De você trabalhar em rádio E pós-rádio O teu primeiro trabalho O teu primeiro Na época Acho que foi disco Já foi CD Vamos contar um pouquinho Para o público Depois vai contar Quantos CDs gravados Já tem E nós vamos dar Uma conversada Bem tranquila aqui Criolo Sabe Rolim E amigos Deste programaço Eu me sinto Privilegiado Iluminado Abençoado O que é da melhor Eu me sinto Porque para quem chegou Em Guarapava Estava como eu Apenas para cantar Três dias Trazia duas mudas De roupa E uma gaitinha 80 abaixo Para cantar Três dias E já voltar Eu fui muito Fui muito agraciado Graças a Deus Sempre tive bons amigos Ao meu redor Como no teu caso E tantos outros Em Guarapava Entre eles O Joso Machado Que eu devo muito O doutor Esperidião Mas Eu sempre tive Aquele estilo Nosso Lá da fronteira Falador E Não me di Não me di esforço Para ajudar um amigo E apresentando Nos palcos Daí o Ney Caldas O Ney Caldas Na época Era o diretor Artístico Da Rádio Difusora Ele me disse Pega a cordeona Lá gurizinho Vem aqui Tu que é um guri Só que tudo é ao vivo Não é Rolinho Então não tem problema Daqui a pouco Vem mais um gaiteiro O Ney Caldas Me disse Criolo Vou até arrumar Um programa Na Co-irmã Rádio Difusora Bueno Vamos experimentar Uns dias Também fiquei lá Fiquei seis meses Apresentando o programa E deu ibope Era de noite Era delicado Concorrer com o Fantástico Silvio Santos Domingo à noite Apresentava o programa Noites Gaúcha E graças a Deus Dali a coisa Foi se ajeitando E tal Até chegar Onde estamos hoje Passei por várias rádios Em Guarapuava Inclusive Na que eu estou trabalhando hoje Rádio Cacique Você ficou também Um bom tempo É Pra quem não sabe Viu Rolinho Esses dias Um apresentador Da Rádio Cacique Entrou em contato Comigo Por internet E tal E falando que tinha Um programa Na Rádio Cacique E eu disse pra ele Assim É um É um Muchacho novo Rapaz novo Da Rádio Cacique E eu disse pra ele Assim Olha Divulgue Que trabalhe Represente Bem Essa marca Cacique Porque todos os títulos Que eu tive Em Guarapuava Começou através Da Cacique Quando nós começamos Na Rádio Cacique Eu fui o primeiro Contratado Da Rádio Cacique Quando o diretor Artístico Era o Seu Gilberto Barone É A Cacique tinha Muito pouquinhos Discos No tempo do LP E ainda Daquelas Fitarolo Que hoje não tem mais É Então eu fazia Especial com José Mendes Com Gilo De Freitas Com Teixeira E tocava Quatro, cinco Búsicas Porque era só Os disquinhos Que nós tínhamos E eu fazia poesia E fazia verso E tal Moral da história Eu tinha um programa Das quatro Às oito Da manhã Pela Rádio Cacique Quando começamos E Quando fez seis meses Exato Do meu programa no ar Fizeram A pesquisa Em prensa Em Guarapuava Veio um pessoal De fora De São Paulo Fazer Aquela enquete Dos programas E tal Adivinha o que que deu O mais ouvido Do horário Do horário De todas as rádios De Guarapuava Rádio Cacique E o programa Amanhecer na Querença Você acordava os galos Bem cedo? Não, não Quando o galo Véio batia a asa Eu apertava no bico De repa Quem canta primeiro Sou eu Então tá aí Para quem não sabe Então o Criolo Foi aí um dos percursores Da Rádio Cacique E hoje eu Tenho muito orgulho De dizer Que estou muito feliz Na Rádio Cacique E já completei Doze anos Com o programa Recanto Campeiro De amanhã cedo Também Acordando os galos lá Criolo Quantos CDs gravados Tu tem hoje? Já em mãos Que o povo conhece Sete Sete CDs E dois DVDs E agora A gente tá pronto Está pronto O oitavo trabalho Tá pronto Mas não chegou ainda Ainda falta Um Masquireira Para entregar Para os homens do estúdio Para chegar O oitavo trabalho Todos eles Com quinze músicas cada um E a maioria das músicas Do teu trabalho Do teu CD A maioria delas O que eu quero dizer Para te ver Quase todas São de tua autoria É A grande maioria Normalmente Normalmente Noventa por cento Das músicas De todos os CDs Noventa por cento São minhas Gravo uma Duas O máximo três Resgatando Músicas do passado Mas a grande maioria É minha A música que tem Que alavancou O Criolo Batista Assim De todos os CDs Do teu trabalho Sempre tem uma música Que se destaca No primeiro No segundo No terceiro No quarto No quinto Até o sétimo Mas qual é a música Que foi projetar Aquela música Que essa é do Criolo Pois olha Por incrível que pareça Por incrível que pareça Eu já gravei Já escrevi muitas músicas Muitas fizeram sucesso Com músicas minhas Mas até Nós estávamos falando Agora há pouco Em off Uma música De um grande amigo Meu Um grande compositor Ali dos pagos Do Candói O Galo Roxo Me mostrou Uma letra dele Chamada As Pilcha do Nego E daí eu pedi Para ele Posso dar uma mexidinha E tal E coisa E dar uma mesclada Nela E fazer uma parceria E ele me disse Não tem problema Daí eu pus um refrão E mudei Umas coisinhas Poucas Mas a letra Vinha pronta Para cantar As Pilcha do Nego Eu gravei essa música Faz bem mais de 10 anos E até hoje É onde eu chego Eu tenho que cantar As Pilcha do Nego Você também Como a gente já falou É um grande compositor E tem vários artistas do sul Vários conjuntos gauches Que regravaram música tua Monarca Serrano Muita gente lá Que regravou música tua Mas tem uma Que você Aquela que você Eu não lembro o nome Da música dela Mas tu vai lembrar E essa que você Emprestou para eles cantarem E tocarem Qual é que foi Que surgiu assim Tu diz assim Poxa vida Comigo não fez tanto sucesso E foi fazer sucesso Na voz de um outro artista Acontece também né Acontece Acontece Por exemplo Tem uma música Chamada Camperiada de Gaiteiro Foi gravada por vários grupos Aqui da região Os Ventanas da Pitanga Os Cacique De Guarapuava O Lobo Bravo Os Manos do Pinhão Tudo gravaram Camperiada de Gaiteiro O Alma Serrana Lá de Campo Grande Gravaram Camperiada de Gaiteiro Daí E todo mundo tocou E foi bem difundido Mas uma música Que me chama muito a atenção E que eu noto A mais tocada Eu diria né É gravada por outro Foram duas com o mesmo cantor Abre o olho com os pardais E o Xota é figurado Gravado pelo Porca Vé Se os amigos assistirem O DVD do Porca Vé Aquele DVD ao vivo Que ele canta O Xota é figurado Ele começa a cantar E naqueles milhares de pessoas Cantam junto Ele começa a cantar E o povo levanta E canta o Xota é figurado Que é letra e música minha Que nós estávamos aqui No Fogo de Chão Uma feita Há muitos anos Tomando um mate Tomando uma canha e tal O Porca Vé tinha terminado O baile E comecei a cantar a música Mostrar a música um pro outro E eu cantei Xota figurado E na hora Ele saiu em cima assim Com a gaita Ele e o Fernandinho Tchê louco Eu vou gravar essa música E gravou Tocou muito em CD Ele gravou o DVD E a mais tocada Do trabalho do Porca Vé Assim né Tá certo O teu Falou que tem dois DVD gravados Isso Você gravou esses DVD Aqui em Guarapava Ou fora de Guarapava Não Eu fiz um apanhado na região Mas foi uma coisa bem caseira Bem simples Bem simples Era pro meu ego Certo Queria gravar um DVD Sem muito floreio Sem muita captação Uma coisa muito simples Só que deu certo Deu certo E desse DVD Daí eu pus as minhas carneadas Meus charques de ovelha Minhas cozinhadas As minhas lidas Campeira Muita foto Muita coisa antiga E esse CD Até hoje Já vendi mais de 10 mil cópias E desse trabalho Maravilha Maravilha E hoje Você tá com uma gravadora independente Ou você tem uma gravadora hoje Que você Que essa gravadora Veio atrás de você E que você Que ela coloca o selo Nas tuas músicas Não Manovelho Não Sinceramente Eu tentei uma gravadora Como eu falava agora há pouco Do grupo Alma Serrana Eu até convidar dos guris Eu fui pra gravadora Sapucai Disco De Campo Grande E isso foi em 96 Perdão Em 98 Meu primeiro CD Foi em 96 Em 98 Eu gravei o segundo trabalho E daí gravei Pela gravadora Sapucai Disco De Campo Grande Mas Eles queriam Queriam que gravasse E tal E não vi nada De novidade Na divulgação dos homens Sinceramente Que até hoje Foi extinta A gravadora Sapucai Que projetou O grupo Alma Serrana Naquela época Então Daqueles Dois CDs Pra cá Todos Eu procuro Eu gravo eles Por conta E graças ao bom Deus Eu tenho uma leva De amigos muito grandes Que esperam O meu trabalho Pra comprar Então Sempre procurando Gravar num estúdio De qualidade Com grandes músicos De estúdio Como no caso O gaiteiro O Canudo Que dispensa comentários Que produziu O CD Dos Monarcas Fogo de Chão Grupo Minuano E tantos outros Então no caso É o que Produz o meu trabalho E O estilo dele Fechou com A minha cantiga E aonde a gente vai É bem aceito Tá certo Nós vamos deixar agora O telefone pra contato As pessoas que assistem O programa Recanto Campeiro TV Aralcária Pra quem quiser Contratar o crioulo É só ligar pra ele Com o telefone De garupa Que quase eu já decorei Que é o 997 9933 9933 6789 É fábrica Ó 9933 6789 Mas até no número Pra você Pra você facilitar Pra gravar né Ah facilitar Porque fica mais fácil A gente que anda Pra cima e pra baixo Como mala de louco Tem que ter um telefone Bem acessível Pra quem já não esqueça 429933 6789 Você hoje tem uma estrutura Pra tocar baile Pra fazer shows Aí que você hoje É Despeça comentários A gente Detalhe a gente viu aqui No CTG O pessoal tava passando som Então a gente só tem Que agradecer você E parabenizar você Que continua Com o seu trabalho simples Com o seu jeito simples De agradar o povo De estar junto com o povo Tem muitos artistas lá Que de repente Gravam um CD Dois CDs Eles se acham O cara E daí O cara nem Pra dizer Levantar a mão Pra dizer adeus O cara diz Então Eu acho que Você continuando Com esse teu trabalho Simples Mas um trabalho simples Mas um trabalho de fundamento Como a gente fala assim né Eu vou te fazer Cinco perguntas É um bate bola Pra não encerrar Eu Tá lá o gaiteiro O gaiteiro tá lá Cinco perguntinhas Só pra não terminar Grêmio ou Inter Inter Temos junto Temos junto Temos junto Temos junto lá Um gaiteiro Sempre Albino Manique Um grupo musical Monarca Uma cidade A minha Santana do Livramento Aí é bonito lá E Uma mensagem Para os telespectadores Da TV Araucária Canal 14 Programa Recanto Campeiro Quero que tu deixe uma mensagem Para todos os nossos telespectadores Os fãs Teus amigos E eu como ser teu fã De particular Tu sabe disso Que sempre estou rodando Tuas músicas na rádio Quero que você deixe Tua mensagem Sempre do otimismo Com certeza né Olha dentro dessa mensagem Olha dentro dessa mensagem Eu quero englobar um agradecimento Através do teu programa Que eu tenho certeza É muito bem assistido Quero agradecer a todos os comunicadores De um modo geral A imprensa escrita Falada Televisada Que Nos dá esse Carinho Esse privilégio De divulgar o nosso trabalho Porque sem vocês Sem vocês da imprensa Nós músicos Nenhum Nenhum Sobreviveria Se destacaria Sem o prestígio Que vocês nos dão O aval que vocês nos dão Tocando a nossa música E mostrando o nosso trabalho Como no caso agora E a mensagem É sempre a mesma Sempre a mesma É A humildade É o primeiro passo Eu sempre digo O degrau mais alto Da sabedoria De um ser humano É O degrau da humildade E isso nós temos de sobra E aonde chegarmos Estamos sempre À disposição E sempre Com a mesma É Com a mesma vontade De cantar De tocar E de mostrar o nosso trabalho Eu quero que você Para encerrar agora Vamos mostrar uma música Com certeza O rapazinho está lá Sentou lá Vai me benzer Vai me benzer De certo Sentou lá atrás Chega pra cá Chega pra cá Não Senta aqui Não Vamos pegar aqui Consegue pegar aí Felipe Para fazer aqui É só uma musiquinha Para nós encerrar o programa Gente E eu vou encerrar o programa Recanto Campeiro E olha E no domingo que vem Eu estou numa outra querência Desbravando E trazendo novos artistas Que nem o Criolo E quero te agradecer Muito obrigado Pela tua participação Criolo Tenho certeza Que só veio a brilhantar O nosso programa E a hora que passar Para o Guarapuavo Gente Nós teremos o maior prazer De gravar também Com o teu grupo inteiro O Grupo Cambicho É isso né O Grupo Cambicho E vocês vão ver aí Muita coisa boa Neste entreveiro de baile Que foi Aqui No CTG Fogo de Chão Então obrigado Meu amigo Rolim Obrigado pessoal Todos vocês Da TV Araucária Que Deus abençoe E se Deus quiser Uma hora Estamos de volta Um pedacinho Das pichas do nego Assim Bem rústico Bem simplesinho Só para o pessoal Que está assistindo Nesse momento Resolvi andar Um pouco diferente Mostrar para esta gente O que eu mesmo ideei O sistema simples Que anda o gaúcho Falando a verdade Eu sempre gostei Como eu não tinha Minha picha inteira Olhando as de beira Logo imaginei A picha gaúcha Pra mim vale ouro Pensei Vou fazer ela Toda de couro De todos os bichos Que eu mesmo Cassei Eu danço E balanço E sacudo Pelego Mas só não repare Nas picha do nego Eu danço E balanço E sacudo Pelego Mas só não repare Nas picha do nego Do couro Do malontra Eu fiz minha bota E a minha bomba Cha do couro Do leão Do couro Do tigre Eu fiz o meu pala Sem gastar uma bala Matei a facão Do couro De um lobo Fiz minha camisa Com as manga longa Pra dia de frio O colete velho Não vou nem falar E tu não precisa Nem me perguntar Olhando já vê Que é de couro De bugio Eu danço E balanço E sacudo E sacudo Pelego Mas só não repare Nas picha do nego Eu danço E balanço E sacudo Pelego Mas só não repare Nas picha do nego Podem ser Patrícios brasileiros Estou cantando Para o meu rito Paraná E para todos Meus patrícios Brasileiros E aqui fica Esta reverência A todos Tô chegando A necessidade Resolvi andar Um pouco diferente E mostrar pra esta gente O que eu mesmo ideeei O sistema simples Que andam gaúcho Falando a verdade Eu sempre gostei Como eu não tinha Minha pilha inteira Olhando a algebeira Logo imaginei Se a pilha gaúcha Pra mim vale ouro Pensei Vou fazer ela toda De coro De todos os bichos Que eu mesmo cacei Eu danço E balanço E sacudo Pelego Mas só não repare Nas picha do nego Eu danço E balanço E sacudo Pelego Mas só não repare Nas picha do nego Aí guris Alamedone Estamos aqui Diretamente No CTG Fogo de Chão Aqui Hoje Para apresentar pra vocês Mais um grande bairro Um grande show Com o Criolo Batista Nós estamos ao vivo Olha só Todo mundo ligado Na nossa programação Aqui na Laruca 5 Meu amigo Mugil Mugil Dia 5 Grande fã do nego Aqui no CTG Fogo de Chão Isso Um bagagem Bailão Dia 5 De novembro Bailão Dos 5 filas Dos 5 filas O que que vai ter de atração? Vai estar o galo Rojo Tchepo Anciano Várias da Tirta E também tem meu amigo O Dos teclados Lá Como é que é? O vilzinho Olha aí O vilzinho dos teclados E vai todo esse povo aí Tudo 5 pilas É no dia 5 Aqui no CTG Tudo E os ingressos? É na LIDE E aqui no CTG Tá aí E o telefone Para contato Mugil Oi Um telefone Para contato 9910-0379 Aí é bonito Um abraço para você Sucesso Nesse grande bom tempo Que não vou Que eu tenho Vamos lá Vamos lá Todo mundo ligado Na nossa programação Na TV Exatamente Nós estamos ao vivo Aqui no CTG Fogo de chão E agora E agora Abraço Meu amigo Joacir Roli Sucesso Guridi É o Guridi Campanha Meu amigo Direi Simbora E vou seguir fazendo Com as pichas De vereza Do couro de uma lontra Eu fiz minhas botas E a minha bombacha Do couro de um guião Do couro de um tigre Eu fiz o meu pala Sem gastar uma bala Na beia pra cão Do couro de um lobo Fiz minha camisa Com as mangas longas Pra dia de frio Ô colete velho Não vou nem falar Que tu não precisa Nem me perguntar Olhando já vê Que é de couro de bugio Eu danço e balanço E sacudo o pelego Mas só não repare Nas pichas do nego Eu danço e balanço E sacudo o pelego Mas só não repare Nas pichas do nego Agora nós estamos aqui No CTG Fogo de chão Com um grande Um grande bairro Um grande fandango Aqui no CTG Fogo de Chão Com o Criolo Batista E olha só gente Nós estamos aqui Olha só Agora que eu gostei de ver O Manoel Dá licença Nós estamos aqui No CTG Fogo de Chão Com um grande fandango Aqui hoje Especialmente pra você E agora eu vou falar com ele O mentor de tudo isso Que ele Que tá trazendo aí O Criolo Batista Depois de muitos anos Tico Tico Baida do fandango Fandango Vé de marca grande Gente Todo mundo Jorge Toledo Todo mundo que divulgou Eu mesmo Deu uma força pro fogo de chão Pra nós Trazer o Criolo Que é a primeira vez Que tocou no fogo de chão E sempre representou O fogo de chão E ele ficou muito feliz De a gente trazer ele Um gaúcho velho que morou Muitos anos Cria aqui de Guarapuava Tico É a primeira De outros eventos Com certeza Com o Criolo Aqui no CTG Fogo de Chão Com certeza O Criolo já tem um nome forte O pessoal gosta Quantos amigos prestigiando Né José Então o Criolo É ponta firme Eu falei O Criolo tem um prestígio Muito grande O pessoal gosta É esse tranco Esse tranco De baile de fandango Você tá escutando o barulho Tá certo Tico Eu quero te convidar Desde já Dia 12 Nós estamos com um grande fandango Aqui com o Portal Gaúcho Aqui em Guarapuava E eu quero que Que você se faça presente Como nós se fazemos presente Do seu fandango Você também tem que Retribuir junto com a gente Pra animar e pra fazer A festa Que nem você tá fazendo hoje Que o pessoal tá Tá admirado Porque fazia Tem gente que nunca ouviu O Criolo tocar ao vivo Com certeza Estamos juntos Apesar que eu quero agradecer Os grupos O Bruno Grande parceiro O Valmir Do tranco fandangueiro O Tiazaro me deu uma força O Cimar Do Crença Galponeira A Ângela E o Valdir Do Amigos da Tradição Pessoal do Grupo de Dança Que esse galpão É pra todos nós O templo que eu digo Pro pessoal O fogo de chão É pra esse Pro pessoal que dança Pro pessoal que gosta Então muito obrigado Aos grupos E com certeza Tia 12 Vamos aí com o Bruno Com o Jacir No Portal Gaúcho É um grande evento Vamos fazer um baita evento Jacir Tá certo Depois que terminar o baile Você vai pra tua casa E o Felipe vai pra casa dele É Quem sabe né Felipe Nós vamos chegar E tomar mais um aí Felipe Um Guaraná né Felipe Tá certo Conversada Tempo aqui Tá certo Tico Um abraço pra ti Sucesso E olha Conta com a gente Rádio Cacique TV Araucária Sempre que precisar Telefone Estamos aí pra atrapalhar Mas não é pra atrapalhar Sempre é somar E nunca pra dividir Pode ser certeza disso Obrigado Jacir É isso aí Quero também só um lembreto Aqui final Agradecer ao Sandro E ao pessoal do CTG Chaleira Preta Que tiveram aqui Doutor Luciano Primeiro que entrou no fogo de chão Doutor Luciano Muito obrigado Abriu a porta Doutor Luciano Pessoal do Chaleira Preta Prestigiando nós Sandro Muito obrigado pela parceria E é isso aí Vamos fazer essa integração Trazer o povo Obrigado Jacir Obrigado a todos Valeu Um abraço Tico Valeu Sucesso Tico Tá aí Parcer Parcerão Um abraço Valeu Fiz o meu chapéu Fiz o meu chapéu da casca Do um jabuti Pra quando eu sair Ele não me molhar O barbicacha Decoro de morcego E assim fica pronta A pilixa do nego Que vai pro rodeio Parar de netear Eu danço e balanço E sacudo o pelego Mas só não repare Nas pilixas do nego Eu danço e balanço E sacudo o pelego Mas só não repare Nas pilixas do nego Eu matei um viado É um viado pardo Fiz um laço É rapaz É o programa Na TV Araucária Nós estamos aqui No CTG Fogo de Chão E mais um empresário Que está aí trabalhando Com toda Com todo o gás Ele que está colocando Aqui hoje A bebida E vai colocar a bebida No dia 12 de novembro No bairro do Porto Gaúcho Vamos fazer o seguinte Cara Vamos falar um pouquinho Você que é empresário Você aqui do Guarapava Sim Boa noite É um prazer Estar no teu programa Isso A gente tem de Guarapava Está há quatro meses Entrando no mercado De bebida De chope Então você precisa De uma festa Precisa de bebida É só entrar em contato Com a gente Que a gente vai ter O prazer De fornecer a bebida Para o povo Você também falou Na minha off Antes Que eu tenho um chope Que é fora de Guarapava Que é uma delícia É isso Isso É o chope Queens É um chope De arapondas É um chope 100% artesanal Feito com malta Importado É uma delícia Conte uma coisa O telefone Para contar Para quem quiser contratar A tua empresa Para esses eventos Então você pode ligar No 9967-1898 Você está hoje Já tem a tua empresa Aqui em Guarapava Você pode passar o endereço Para o pessoal Que está nos assistindo Agora pela TV Guaracária Olha Hoje a gente está Com o depósito Próximo à rodoviária Na rua Rodomiro B de Camargo Número 40 Então se você precisar É só procurar A gente aí Que a gente vai ter O seu Vai ter um prazer Em servir Tá aí Falei com mais um empresário De Guarapava Muito obrigado Sucesso A tua empreitada E olha E estamos juntos sempre Beleza meu amigo Um abraço para você Sucesso É mais um empresário Em Guarapava Trazendo e prestando serviço Aí para esses grandes eventos Que tem em Guarapava Baile, festas, casamento Pessoal do interior Aí Olha Gente Ele falou Deu o endereço Próximo à rodoviária Estará junto com nós Dia 12 de novembro Aqui no CTG Fogo do Chão Com mais uma parceria A nossa Sucesso para você Beleza guri Então tá aí rapaz Vamos embora É um grande baile Com o meu amigo Criolo Batista Do couro do pardo Eu fiz o meu laço Da sobra ao escasso Fiz um tirador Cursera pro relógio De cobra coral Pra mostrar ao pessoal Como é o trovador Da casca do tatu Eu fiz minha gaita E o fole da baita E o pole espiche Corro pro bingo Que acende o palheiro Fiz do corpo inteiro E o malagartiche Eu danço e balanço E sacudo o pelego Mas só não prepare Nas tiras do nego Eu danço e balanço E sacudo Sempre de uma querença Diferente E hoje não podia ser diferente Nós estamos aqui No fogo do chão E nós falemos Bateu papo com o meu amigo Tico Rivas E agora nós estamos com ele He he O homem Esse aqui ó Seu Exoel Rivas Prazer em receber você No programa Recanto Campeiro Muito obrigado Meu amigo Rolim Um abraço Um abraço Um abraço Para todos os ouvintes E estamos aqui Reunindo a gauchada Trazendo de volta O tradicionalismo Com o CDG Fogo do Chão O Criolo É a primeira vez Que ele toca no CDG Fogo do Chão? A primeira vez Primeira vez Com o Criolo Batista Nós devíamos Uma pedra Com o Criolo Batista Um cara que contribuiu muito Com o CDG Fogo do Chão E nós Tava um débito com ele E hoje Graças a Deus Pagamos esse débito O Fandangasco Com o Criolo Batista Tem marca grande Integração Com o Chaleiro Preto Também E um baile Da marca grande Vamos estar vendo Um Fandango Que vai até O Raiar do Dia Tá certo E olha só E eu falei pro Tico E vou falar pro senhor João Israel Que esse é o primeiro Tem outros Com certeza virão Com o Criolo mesmo Sim Com o próprio Criolo E outros Fandangos Nós estamos acertados Fazer o baile da integração Fogo do Chão E Chaleira Preta Com o grupo musical Os Caciques Para o ano que vem Nós estamos acertados E o pessoal que aguarda Será um grande Fandango O pessoal tradicionalista O pessoal que gosta realmente De dançar um baile Bem tradicionalista Bem Fandangueiro mesmo Nós estamos providindo É um baile com os Caciques O baile da integração Chaleira Preta E Fogo do Chão Nós estamos acertados Um abraço Israel Sucesso Parabéns pelo evento Muito obrigado senhor Pela colaboração Nós sabemos que a força Das rádios É que nos ajudam Eu muito obrigado A todas as emissoras de rádio Principalmente a sua Rolim Que o senhor tem feito E o CTG Que a organização Está de portas abertas Para os senhores aí Contra o jornalismo E para a cultura gaúcha Muito obrigado Pelo apoio que vocês dão E estamos de portas abertas Para o que vocês precisam de nós Podem contar conosco aí Um abraço Tudo e bom meu amigo Um abraço Sucesso Tá aí Falei com o senhor Israel Rivas É Mas tá aí Um abraço então Sucesso nesse evento Aqui no Fogo do Chão Criolo Batista E o Grupo Cambicho Eu danço e balanço E sacudo o pelego Mas só não repare Nas pilixas do nego Eu danço e balanço Eu danço e balanço E sacudo o pelego Hoje o povo Hoje o povo me chama Na crapa do disco E está a mala de coro Dentro eu carrego Umas pilixas de ouro E assim eu me livro Do povo do Ibama Eu danço e balanço e sacudo o pelego, mas só não repare nas pinchas do nego Mas só não repare nas pinchas do nego Aí, Diego, o que achou da mala de coro? É, Diego, mas só a cabainha de coro cru Estação Cachorro Quente A mais nova opção em cachorro quente na cidade 3304-6400 Na rua Pedro Siqueira, 709, no bairro Santana Buffet por quilo, com mais de 30 opções em recheios Ufa! Agora você faz o seu cachorro quente do tamanho que você quiser É ali com o Eloir e com a Johanna No 3304-6400 Estação Cachorro Quente Leo Auto Center 3304-6400 Anexo ao estacionamento do supermercado Mix do bairro Conradinho Injeção eletrônica, scanner, embreagens, suspensão, freios, alinhamentos, balanceamentos E uma linha completa de pneus, peças e óleos Leo Auto Center 3304-4400 Panificadora e confeitaria Andrete Aceitamos encomendas, bolos doces salgados Pães, uma linha completa em panificação E aos domingos, a tradicional carne assada Telefone 3624-2681 Avenida Professor Pedro Carli, 4571 Estou falando da panificadora e confeitaria Andrete Nicadulo Móveis São dois endereços para melhor atender você de Guarapuava e toda a região No Assígio Lúcio Vestre, 1663 a 50 metros da van 3304-5316 É rapaz, tudo direto da loja para você Cartão Visa e Mastercard e direto com a loja aí, o parcelamento E a loja 2 fica lá no bairro Charquinho Na rua Basílio Livas, 420 Anexo ao supermercado Big Economia 3624-1987 Venha conferir preço, qualidade e o atendimento da Nicadulo Móveis Autopeças Quasnei Peças elétricas e serviços em geral Serviços elétricos, alternadores, motor de partidas Lubrificantes, baterias, lâmpadas, correias, reguladores, rotores, estatores, faróis, lanternas, filtros e escapamento Venha conferir preço e qualidade no serviço Tudo em até 3x, nos cartões Visa e Mastercard Avenida Manuel Ribas, 4851, bairro Conradinho 3624-7337 Autopeças Quasnei, ao lado do viaduto Balas e chocolates Pietro Bom Na BR-277, quilômetro 348 Saída para Cascavel Uma linha completa de balas e chocolates para toda a sua família Não deixe de experimentar a linha completa Pietro Bom Balas, chocolates, confeitos, pirulitos e pó para sorvetes Estou falando de balas e chocolates Pietro Bom Na BR-277, quilômetro 348 O telefone é o 3303-1000 Saída para Cascavel, balas e chocolates Pietro Bom Vinícola de Sandy Tradição familiar na produção de uvas e vinhos Conquistando apreciadores dos mais diversos níveis A Vinícola de Sandy, sempre aprimorando nas áreas produtiva, tecnológica e humana Com a certeza de poder oferecer cada vez mais qualidade e diversidade em seus produtos Grande variedade de vinhos finos, vinhos de mesa e sucos de uva Atendemos toda a região de Guarapuava Solicite a visita do nosso representante comercial Pelo telefone 9965-4996 Meu amigo Pedrinho Vinícola de Sandy Roda Goiaca e enquanto tiver pataca Pra isso minha carne é fraca E fico até onde os piladé E da lequinha que saca E da minha sonha Vamos até segunda-feira No entreveno das mulheres Roda Goiaca e enquanto tiver pataca Pra isso minha carne é fraca Fico até onde os piladé Música 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 Legenda por Sônia Ruberti